Mata Leão, gravata por trás. O que que deu a trás? Isso, ouve. Então, segurou, base, ele troca a carne, vai gravar, volta com o governo, chuta, girou. Mata Leão, gravata por trás. O que que deu a trás? Isso, ouve. Então, segurou, base, ele troca a carne, vai gravar, volta com o governo, chuta, girou. Derruba, socorro.